Olá, boa tarde, senhoras e senhores. Já é hora de nós começarmos aqui a nossa audiência pública. Eu quero aqui, em nome da Câmara Municipal de Goiânia, cumprimentar a todas e todos os presentes que estão aqui, assessores diretamente do secretário Durval e também pessoas da comunidade. Eu sei que tem representação aqui de bairro. Cumprimentar o nosso vice-presidente da Câmara, vereador Clécio Alves, cumprimentar o vereador Rafael da Saúde, cumprimentar o vereador Anderson Salles Bocão, o ex-vereador Djalmar Araújo, cumprimentar o vereador Santana Gomes. Parece que os parlamentares presentes são esses, né? Acredito que outros chegaram aqui também. Eu já gostaria de cumprimentar e convidar para estar aqui conosco o secretário Durval, para estar aqui conosco. Secretário, pode chegar aqui para a mesa, por favor. Secretário Durval. Pode chegar, por favor. Secretário, seja bem-vindo. O senhor aqui já conhece bem a casa, já esteve aqui outras vezes. É um prazer o senhor estar aqui conosco. Quero cumprimentar o vereador, convidar o vereador Rafael da Saúde, membro da Comissão de Saúde, para estar aqui conosco, nos ajudar a conduzir esse trabalho, o secretário Rafael. Bom, senhoras e senhores, todos já conhecem, eu acho boa, nós já conhecemos aqui o que determina a própria Constituição e o Sistema Único de Saúde, nós estamos iniciando os trabalhos aqui para ouvir a prestação de conta do segundo quadrimestre do ano de 2021 e com isso nós vamos estar em dias, né, secretário? Com a, recuperando todos os trabalhos que já é de responsabilidade aqui da Câmara e da própria Secretaria, né, e do interesse do Conselho, do Controle Social, do Conselho de Saúde, de toda a sociedade. Eu quero, aqui, antes de passar para o secretário, abrir a palavra para o cumprimento do nosso vereador Clécio Alves, ele já está, ele disse que viria, está aqui, é sempre um prazer recebê-lo, vereador Clécio, para a sua saudação. Senhor presidente, quero cumprimentar a vossa excelência, vereador Rafael, vereador Santana Gomes, todos que aqui vieram na audiência, o nosso querido secretário de Saúde do município de Goiânia, que eu falo, repito e falo alto, é o melhor secretário de Saúde do Brasil, do Brasil, disparado, disparado. Aliás, no mandato passado, vereador Mauro Rúlio, a vossa excelência não fazia parte dessa casa de leis, nós tínhamos a pior, mais desastrosa, mais ruim secretária que o país podia ter na face da terra. Era uma secretária tão ruim, tão ruim, que não servia para fazer sabão de bola, matéria-prima. Então, essa é a minha opinião. Eu já falei, isso foi para ela, não falo nada nas costas de ninguém. Então, o secretário Durval veio, abençoadamente, substituir e está fazendo o melhor que ele pode. Então, secretário, eu vim aqui em respeito ao seu trabalho, à sua gestão, à sua equipe, e ao que o senhor tem feito por Goiânia, nesse momento que o Brasil vive, o mundo vive, essa pandemia tão horrorosa que tem tirado, Mauro Rubem, tantas vidas de pessoas queridas, inclusive da minha família. E quero deixar aqui meu respeito e o meu compromisso com a gestão e com o apoio absoluto, total, ao trabalho que a vossa excelência vem fazendo. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Cláudio Alves. Passar a palavra para os seus cumprimentos também, vereador Santana Gomes. Boa tarde, presidente. Em primeiro lugar, quero cumprimentá-lo e dizer que essa casa, em relação à saúde, assim que vossa excelência assumiu no primeiro mandato a Comissão da Saúde, os debates foram debates que veio somar para a nossa casa. Quero cumprimentar o secretário e dizer que nós temos acompanhado a saúde. Saúde e educação, é muito difícil o gestor não ter problema, porque eu acho que são duas funções, duas secretarias que não podem ter política partidária. A política da saúde, da minha concepção, ela tem que ser a política da saúde, de médicos, de pessoas ligadas à saúde, não pode ter interferência, porque acaba se perdendo. E quero cumprimentar. Eu até fiz, na época, o vereador Mauro Rubens, na CCJ, numa audiência lá, que eu tive a oportunidade de ver o secretário pela primeira vez, e falei que acompanhava o trabalho dele. E a gente torce para que dê certo o trabalho do secretário, mesmo sabendo das suas dificuldades, e é um trabalho 100% de gestão. E aqui nós estamos para colaborar. Colaborar a nossa função da oposição, primeiramente. Nós queremos colaborar. A oposição aqui, eu acho que a oposição em lugar nenhum, ela tem de quanto pior, melhor. Nós trabalhamos para o quanto melhor, melhor mesmo. E, às vezes, a gente entende que melhor seria, às vezes, algum conselho que nós possamos passar para frente. Mas é uma honra, secretário. E eu acho que a casa, toda vez que vê um secretário nesta casa, ou o prefeito, eu entendo, presidente, que é valorizar o poder legislativo. E eu quero dizer que, vossa excelência, foi muito feliz em convidar, e o secretário tem aceitado. Quero cumprimentar também o Rafael da Saúde, e o nosso vereador Cléssica, que aqui está colaborando com essa sessão. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Santana. Vereador Anderson Salles Bocão. Bom dia, meu presidente, Mauro Rubem. Bom dia, secretário do Val Pedroso, nosso secretário municipal de saúde. A todos os vereadores, vereador Santana Gomes, vereador Rafael da Saúde, diretor Eudes, e citar o seu nome, diretor, quero citar os demais componentes da cidade municipal de saúde, vereador Cléssica Alves, para nós uma grande referência nesse parlamento. E parabenizar aqui também a todos que estão presentes, o pessoal aqui do setor Pedro, do Vigo, o pessoal da minha assessoria, e parabenizar o secretário do Val Pedroso, porque realmente, secretário, você tem feito algo que para mim é digno de respeito. Pode ser de madrugada, pode ser de dia, de manhã, de noite. Aqui te envia uma mensagem, e como membro da cidade municipal aqui, da comissão de saúde, o senhor responde e dá resposta. E quero te parabenizar, seja muito bem-vindo a essa casa, a esse trabalho de prestação de conta, e que nós temos plena certeza que essa agora vai ser uma prestação de conta da sua gestão, que anterior o senhor prestou conta da gestão passada. E agora nós estamos caminhando para uma gestão que o prefeito Rogério Cruz quer trazer aí inovações, qualidade de vida, e assim nós esperamos, o goianiense espera. E eu quero agradecer a sua presença e que possamos aqui fazer um bom trabalho de forma muito respeitosa em relação à nossa saúde, porque assim nós queremos um goiano melhor. Muito obrigado. Obrigado, vereador Anderson Salles, vereador Rafael da Saúde, membro integrante aqui da comissão de saúde. Ah, sim, só um minutinho, vereador Santana. Sr. Presidente, eu não tinha visto o vereador Anderson Salles, quero cumprimentar também, infelizmente eu não tinha visto, e cumprimentar e agradecer, ex-vereador, amigo, parceiro, sempre foi uma pessoa dedicada a esta casa também, que é o nosso amigo Djalmar Araújo. Ah, sim, vereador Djalmar Araújo, inclusive com muito prazer, muito orgulho, muito respeito, e nos ajuda no nosso mandato, vereador, muito obrigado. Vereador Rafael da Saúde, por favor. Boa tarde, presidente, a todos que estão presentes, secretário Durval, e os auxiliares, eu sempre digo que ninguém consegue fazer nada sozinho, ainda mais numa secretaria tão grande, com tanto nuances, como a Secretaria de Saúde. Então, na pessoa aqui do diretor Murilo, um grande amigo, eu quero cumprimentar todos que fazem parte da equipe da Secretaria Municipal de Saúde, pessoas que sempre, quando a gente precisa, nos dão resposta, nos dão respaldo. Então, no nome dele, eu cumprimento a todos que estão presentes. E, o doutor Durval tem feito um grande trabalho, um excelente trabalho na Secretaria de Saúde, eu como servidor da saúde, há 13 anos, como farmacêutico da Secretaria Municipal de Saúde, vi algumas gestões passarem, e em nenhuma das que eu acompanhei, eu vi um secretário tão aberto ao diálogo, a ouvir as demandas da população, dos representantes da população, que são os vereadores, e isso faz com que nós tenhamos certeza que ele está no caminho certo, a gestão está no caminho certo, a gestão do prefeito, junto com o secretário, porque quando a gente chega a procurar a Secretaria de Saúde, ou leva alguma demanda para vocês, não é nada pessoal, é algo que a comunidade nos traz, reivindica, e a gente, como tem essa abertura, esse contato mais próximo, a gente traz, como representantes, essas demandas. E para, eu imagino que o secretário, além de muito competente, como já tem comprovado, ele é muito corajoso, porque assumiu uma secretaria desse tamanho, presidente, com um orçamento tão grande, e com a responsabilidade, principalmente nesse momento que a gente tem vivido, de pandemia, de tantos desafios, que o mundo todo está enfrentando, tem que ter coragem para colocar na linha de frente, e enfrentar com sabedoria, e com competência, como tem sido feito. A gente vem agora para mais uma prestação de contas, para sugerir, para ouvir, para pontuar algumas coisas, eu tenho certeza que a Câmara de Goiânia, o vereador Rafael, está em conjunto com o secretário, com o prefeito, para fazer uma boa gestão, e, em última instância, executar o que tem que ser executado, que é a melhoria da qualidade da saúde para a população. Obrigado. Obrigado, Rafael, o vereador Rafael da Saúde. Bom, senhoras e senhores, nós temos que ser bem eficientes aqui, agradecer, daqui a pouco vamos registrar a presença dos colegas, que são da assessoria do próprio secretário, como eu disse, da comunidade que aqui está. Eu já gostaria, secretário Durval, assim, já de forma muito respeitosa, e agradecê-lo, acho que é o exercício da democracia, o papel nosso aqui hoje, que é o da fiscalização dos recursos públicos, da efetividade desse trabalho na construção do sistema de saúde, é uma tarefa de todos nós, seja de quem está cobrando, seja de quem está prestando conta. E eu tenho aqui que reiterar que a sua disposição e a sua vinda aqui, que a gente também o fez de forma respeitosa e democrática, é extremamente importante. Eu quero passar a palavra, deixa eu fazer a sua explanação, em seguida nós vamos ter as colocações, o vereador Anderson Salles, questão de ordem? Sim, vereador, pode falar. Presidente, rapidamente, só para registrar, que eu esqueci de registrar a presença aqui, do conselho local do Setor Pedro, está aqui a Ilka, está a Sandra, o pastor Antônio também se faz presente, demais pessoas, só para registrar, que eu tinha esquecido, eu também, antes de ser vereador, fui conselheiro local de saúde, sofri de uma servidora da saúde, e é digno, quando a gente vê os conselheiros aqui reunidos, seja muito bem-vindo a essa casa, está? Exato, a nossa assessoria, já está trazendo, inclusive, a nominata de todos os presentes, nós desejamos aqui, sejam bem-vindos aqui, todos os membros, conselheiros e conselheiras de saúde, do Setor Pedro do Vico, eu que estive, também, como conselheiro local, como presidente do Conselho Municipal, é uma, um equilíbrio extremamente importante, da Constituição do Sistema Mundial de Saúde, sejam bem-vindos. Secretário, então, o senhor tem a palavra, por favor, se quiser falar daqui, ou usar a tribuna, fica à vontade, fala de lá, né? Muito obrigado, então, secretário, e em seguida, nós abriremos aí, as colocações, os questionamentos necessários, em relação à prestação de conta. Então, com a palavra, o secretário Durval Pedroso. Boa tarde, vereador Mauro Rubem, presidente da Comissão de Saúde, queria agradecer o convite, e dizer que nós sempre estaremos presentes aqui, nós entendemos que a gestão, o poder executivo aqui, o qual representa a gestão do prefeito Rogério Cruz, nós temos que estar sempre alinhados com o poder legislativo, para poder oferecer o melhor para a população. Como o senhor mesmo colocou, a transparência, a responsabilidade, o compromisso, vão ser, estar sempre presentes na nossa gestão. Vereador Rafael, muito obrigado também pelas palavras, né? De apoio, né? De ser uma pessoa também que está junto da gestão, Trazendo de forma a apresentar soluções, né? Agradecer o vereador também, meu amigo Clécio, aqui presente, vereador Pastor Wilson, que acaba de chegar, vendo ali o Edgar, também está chegando ali, o Jefferson, também, o Santana, os dois Santanas, o vereador Santana e o Santana, presidente do partido, Ulisses, cadê o Bocão, o Anderson levantou, então acho que todas as autoridades aqui, os vereadores presentes, agradecer, e isso deixa muito feliz, sabe vereador? Eu posso entrar nessa casa e falar que é uma casa de leis, mas é uma casa de amigos, uma casa onde existe o diálogo, onde existe a conversa com o executivo, junto do legislativo, justamente para poder fazer o melhor pela cidade de Goiânia. e eu vou pedir licença aqui, para poder nominar toda a minha equipe que está aqui, porque eu faço questão deles estarem presentes, ofereço a oportunidade deles estarem presentes, porque não se faz uma gestão em saúde, não se faz algo de tão tamanho, forte, como o próprio vereador Rafael já colocou, em termos de valores, de abrangência, de quantitativo de servidores, se não for em equipe. E aqui eu vou nominar todos e agradecer a presença de todos aqui, eu inicio aqui pela secretária executiva da saúde, a professora Luana, minha chefe de gabinete, a Marina Ávila, o diretor da Dipol, o Edésio, o superintendente Ives, a diretora Fabiana, a diretora Luciana, a assessoria de comunicação Mauro, a diretora Acácia, a diretora Saulo, a assessoria de comunicação Sirlene, minha assistente Alexia, Rosa, o Murilo, diretor de zoonoses, Zaias, diretor de vetores, Paulo, diretor de infraestrutura, Sinara, superintendente da SUGRAZ. Então, acho que, esqueci de ninguém, e eu faço questão de nominar todos, vereador, porque é um trabalho de equipe, esse trabalho é um trabalho que aparece na presença do secretário, mas é um trabalho da secretaria, e todas essas pessoas aí se doam diariamente, como o próprio vereador Anderson Salles já colocou, de noite, de madrugada, sábado e domingo, a todos os momentos eles estão ali presentes, na saúde, e trabalhando pelo bem maior da população. Acho que já pode projetar a apresentação, eu vou ser, eu esqueci meu óculos, eu vou olhando para esse aqui do lado, eu vou ser breve no que diz respeito ao cumprimento da legislação, mas nós estamos aqui cumprindo a legislação, a Lei Complementar 141-2012, em que tem a necessidade da apresentação desses relatórios, nós apresentamos agora o detalhamento do segundo quadrimestre de 2021. As fontes de informação, elas estão todas descritas aqui, de onde foram extraídos, os dados epidemiológicos, os dados de produção, as auditorias, as informações financeiras, e todos os dados de informações financeiras da própria Prefeitura de Goiânia. Então, um relatório transparente, um relatório que segue as normas, e segue todas as rigorosidades, assim que a lei exige. Pode passar as duas próximas. Tá, quem está passando? Aqui? Travou aí? Eu aproveito aqui e cumprimento também, passei rápido, cumprimentar todos os representantes dos conselhos aqui presentes, a população que assiste essa audiência aqui, e cumprimentar a todos, e agradecer pela disponibilidade, pela presença. Pode passar os dados demográficos aí? Então, aqui, vereador, nós temos aqui a distribuição dos dados demográficos, ou seja, a população da cidade de Goiânia. O que nós vemos é uma cidade que tem uma característica ainda muito jovem, uma cidade que tem a população mais idosa, ali acima de 60 anos, menos de 15% da população, ou seja, nós temos uma população que ainda é uma população extremamente ativa, uma população que gera renda, que precisa de oportunidade, de trabalho, e que o impacto da saúde, principalmente, no desrespeito às condições de saúde eletiva, ou seja, de cirurgias eletivas, de vários outros procedimentos, cria um impacto social muito grande, que quebra essa cadeia de produção. Da mesma forma, nós temos aí também uma população extremamente ativa do ponto de vista de produção dos 20 aos 60 anos de idade, que corresponde a mais da metade, ou seja, 60% da população. Isso mostra a responsabilidade que o município precisa ter com todas essas pessoas. Pode passar o próximo. E aqui, nós estamos detalhando hoje todas as 175 unidades, às vezes fica pequena a projeção, mas foi enviado a todos os senhores, foram enviados o PDF desses arquivos, então, eles podem acompanhar depois também. Mas são 175 unidades de saúde hoje, que estão distribuídas em Goiânia, e chamando o destaque aqui a farmácias, a suportes de geração de renda da atividade relacionada à reabilitação da saúde mental. Então, como o próprio vereador Rafael já colocou anteriormente, realmente é uma secretaria muito extensa, muito longa, uma pasta que possui um RH muito grande, uma abrangência muito grande, e por não dizer também assim, uma responsabilidade muito grande. Vamos passar ao próximo. E aqui, nós chamamos atenção para a questão da rede física. nós conseguimos terminar duas obras esse ano, obras importantes para a região noroeste, que foram entregues, pude contar com a presença de vários dos senhores aqui, o pastor Wilson esteve presente ali, foi uma pessoa que acompanhou de longo a obra do Alto do Vale e sabia das dificuldades que era a implementação daquela obra e conseguimos com muito trabalho, com muito empenho, entregar essa obra uma obra que aumenta a abrangência ali na região noroeste, um aparelho de saúde grande de mil metros quadrados com condições modernas, assim como o São Carlos também que foi entregue, que é uma unidade modelo de saúde. Essas unidades estão sendo entregues, vereador, com câmera, sistema de segurança, vigilância, tudo o que precisa para dar segurança para o usuário e também oferecer segurança para o servidor que ali trabalha. E agora estamos caminhando, né, vereador Anderson, que sempre tem acompanhado ali para em breve, início de fevereiro, se Deus quiser, nós já vamos estar terminando a obra, entregando a obra lá do Conjunto Riviera, que é uma obra também importante, uma obra que vai melhorar muitas condições de trabalho, uma obra moderna também, com estrutura de lógica, de segurança, de monitoramento, tudo isso, como todas as outras unidades que nós estamos angariando recursos para poder levar essas obras para a população. Hoje cedo mesmo, vereador, estava discutindo com a doutora Sinara, o Paulo, o Edésio, nós recebemos 5 milhões de abertura de crédito, já estávamos entrando com as contrapartidas, para poder já, no ano que vem, construir quatro unidades do porte 3, quatro UBS do porte 3. Então, esses recursos já estão disponíveis e em breve nós vamos estar anunciando quais serão essas unidades. realocamos também o CSF do Garavelo, o Garavelo B, tivemos oportunidade de ir lá na abertura da unidade, ali no começo do ano, uma casa, um prédio que é alugado, mas que está atendendo a população com respeito, com qualidade, com condições sanitárias adequadas e uma ampliação importante que nós temos aqui, que precisa ser destacado na rede física, é que o consultório de rua, que é uma modalidade de atendimento extremamente valorosa para a população, ou seja, uma população extremamente frágil, uma população muito vulnerável que hoje tem acesso, esses indicadores, eles não eram computados de forma adequada a gerar índices, relatórios de produção no Ministério da Saúde por conta de adequações que não haviam sido feitas e agora essas atuações, esses consultórios de rua, eles possuem cadastro próprio, ou seja, quines próprio, ou seja, eles geram produção, eles geram recursos e informações para o Ministério da Saúde. Então, isso é para mostrar que o compromisso que tem com a atenção à saúde, ele é um compromisso que tem que ser transparente, inclusive, da produção de dados, da mostragem, da evidência, da aplicação dos recursos e também da identificação da população adequada. Vários leitos de UTI tiveram que ser ampliados aí, nós tivemos ampliação durante a COVID, nós já vivemos agora uma situação de muito mais segurança, eu acho que a palavra tranquilidade, ela não pode ser utilizada durante uma pandemia, a palavra segurança é a melhor palavra que nós temos para usar nesse momento e dizer que a vacina é uma realidade e eu me lembro muito bem, vereador Mauro Rupo, quando Vossa Excelência esteve com o movimento da vacina, foi atrás, esteve empenhado porque sabia da responsabilidade que vacinas salvam vidas e hoje nós conseguimos provar isso, com esse último movimento que fizemos agora com as vans, com a vacinação itinerante, já conseguimos vacinar mais de 7 mil pessoas através dessa modalidade, então são segundas doses, terceiras doses, mas o que chama atenção são pessoas que não haviam recebido nem a primeira dose, mas que puderam ser vacinadas, ou seja, a vacina vai até as pessoas, vai até os mais vulneráveis, vai aos lugares de maior circulação, justamente para garantir que a cidade possa continuar funcionando com segurança, podendo produzir, gerar renda e poder também ter saúde de qualidade. Pode passar o próximo, em termos de compromisso, nós estamos acima dos compromissos em que existe regulamentação constitucional, nós temos próximo de 20% aplicados, destinados para a saúde, e acredito que a chance de quando formos apresentar o último relatório, a chance de termos ultrapassado uma meta histórica que não acontecia de investimento em saúde desde 2013, acima de 20%, acredito que teremos sim isso, até porque o prefeito Rogério Cruz não tem negado recursos e não tem feito limitações, já fez suplementações experimentárias garantindo recursos para a atenção à saúde, para que não faltassem leitos, para que não faltasse assistência à saúde. Vamos passar ao próximo. São várias auditorias que são realizadas, isso mostra o trabalho de toda a área técnica da parte de auditoria, da regulação, de controle, de avaliação de prontuários, de avaliação da prestação de serviços, pode passar. E aqui nós temos nesse último quadro, perdão, no primeiro quadro nós temos a quantidade das finalidades das auditorias, seja de 266 auditorias, nós temos aí o encerramento de uma grande quantidade dessas demandas, mas temos também lembrar que existe sim uma dificuldade nesses processos, por serem processos físicos, por serem processos grandes, processos às vezes que demandam contraprova e avaliação de determinadas estruturas de peças de prontuário e tudo mais. Pode passar ao próximo. Eu vou ser mais breve, mais rápido, nesses relatórios de auditoria, põe-nos dados de produção de serviços, a produção ambulatorial. Próximo, mais um. Esse aqui é o grande desafio, é o grande desafio. A pandemia, ela restringiu muito o acesso à saúde, à urgência, à emergência, às questões dos leitos respiratórios e saúde pública, ela tem que começar pela atenção primária. A atenção primária tem que ser fortalecida, a atenção primária é a porta de entrada do usuário do SUS no sistema de saúde. E esse fortalecimento com diagnóstico rápido, com atuação ambulatorial, com atenção preventiva na odontologia, na saúde da família, no crescimento e no desenvolvimento infantil. E aí eu faço já uma referência ao que Goiânia vem de vanguarda, inaugurando esse ano o Centro Integrado de Especialidades Pediátricas, ou seja, hoje o usuário do SUS em Goiânia ele tem acesso a subespecialidades da pediatria na unidade Domingos Vigiano, ali no Jardim América, 100% SUS, ou seja, nefropediatra, neuropediatra, cardiopediatra, ou seja, especialidades que muitas vezes não são acessíveis e não são realidade para o próprio setor privado ou da rede conveniada da saúde suplementar. E aqui é o grande desafio implementar diagnóstico, aumentar acesso à saúde do ponto de vista de cirurgias eletivas, de consulta especializada. Nesse sentido nós já estamos tendo todo um trabalho, uma readequação de avaliação de IAHs e APACs justamente para essa linha rápida de atenção. Eu aproveito e faço destaque aqui também a responsabilidade do compromisso do diagnóstico precoce, a linha sempre rosa de Goiânia. Goiânia ser uma cidade sempre rosa que vai tratar a saúde da mulher, a questão do câncer de mama, não como um momento num determinado mês, mas durante todo o ano num processo de agilidade, de diagnóstico, de biópsia para poder indicar tratamento o mais rápido possível. Deixa eu passar o próximo. Esses dados então são de procedimentos tanto cirúrgicos, clínicos, diagnósticos e das prevenções em saúde, então nós precisamos aumentar todos esses indicadores e isso deixa de ser só, deixa de ser não, ele tem um compromisso maior, vereador, porque o Previne Brasil, que até então não havia sido instituído ali desde 2019, agora é uma realidade e o município recebe por competência, aquele município que cuida dos seus indicadores, que produz saúde, que corre atrás e ele recebe recursos, aquele que não faz é penalizado com recursos e isso é uma estratégia do Ministério da Saúde justamente para fomentar essa busca ativa e essa produção e esse acesso à saúde para todas as pessoas. Deixa eu passar ao próximo. Aqui nós temos o detalhamento do investimento, nós temos R$ 200 milhões investidos em internações hospitalares e atendimentos ambulatoriais. Isso mostra justamente a esfera, o tamanho que é a responsabilidade do orçamento da saúde. É um orçamento gigantesco, mas que na hora que nós entendemos que nós temos uma população de mais de um milhão e meio de habitantes, nós ainda precisamos mais. Saúde é cara, seja no aparelhamento físico, material, seja no aparelhamento dos serviços humanos, da questão da prestação de recursos. Então, a qualificação das pessoas, agora pouco mesmo antes do início dessa audiência, o vereador Mauro Rubem e eu estávamos conversando justamente isso, uma dificuldade em determinadas especialidades, que se você não conseguir ir para a linha de mercado de remuneração, acaba tendo essa restrição. E o poder público tem que ter muito zelo, muita responsabilidade com isso. Acho que o meu amigo vereador Jean chegou ali, não é? É o Jean que está ali? É? De máscara? Ah, então está, não, o Abel já tinha falado. Santana, eu cumprimentei, Santana, falei, dois Santanas, um do lado do outro, falei, dupla. Então, às vezes, eu estou sem óculos já e esqueci, aí eu fico meio de máscara, mas é justamente mostrar essa responsabilidade, tá, vereador? De compromisso, vereadores, né? De compromisso. Vamos passar, pode passar o próximo. São as produções ambulatoriais e aí, mais uma vez, os recursos destinados, né? De 5 milhões, ou seja, 23 mil procedimentos em internação e produção ambulatorial, aqui no caso, separados em produção ambulatorial. Pode passar? Mas, esse que eu falei é a próxima, passa mais uma e outra. Pode passar a próxima. Isso. Essa tabela, ela é interessante porque o que nós esperamos é que em breve essa tabela mude. Essa tabela, ela faz referência ao código das doenças, ao SID. E quando nós vamos ali para o primeiro ali da tabela, nós vemos que há três, há quatro anos atrás, 2.800 internações eram traduzidas em processos infecto-parasitários, ou seja, doenças infecciosas, tuberculose, pneumonia, algumas situações assim. Nós temos em 2020 o dobro disso, 4.500 e em 2021 é seis vezes mais quase, 11.800 internações. Isso é o reflexo puro da pandemia, da internação das pessoas por quadros infecciosos, quadro respiratório. O que nós esperamos agora é que esse número vá reduzindo como se é esperado e várias outras patologias que nós sabemos aqui que ficaram acuadas do ponto de vista de diagnóstico, de assistência, elas voltam a aparecer e nós temos a responsabilidade de garantir o acesso a esses tratamentos, a esses diagnósticos. Pode passar o próximo, por favor? Aqui em linha de gráfico, a gente consegue ver justamente algo que é importante e semana passada nós tivemos uma audiência em que estiveram presentes representantes indígenas justamente levando a questão do atendimento de populações não munícipes de Goiânia que estão no interior do Estado e aqui eu chamo a atenção mais uma vez para isso. no momento em que se discute regulação que se questiona regulação e muitas vezes se questiona que o acesso à saúde estava restringido pela atuação de Goiânia nós podemos ver que esse equívoco ele é comprovado em números né doutor Jean meu amigo médico sabe muito bem conhece a estrutura dessas dessas unidades de saúde de urgência da capital bem como essa movimentação bem como também a necessidade da capital atender os usuários do interior e o que nós vemos aqui é justamente isso nós vemos o que é munícipe de Goiânia e o que não é munícipe de Goiânia e essa estrutura ela precisa ser muito bem muito bem organizada porque não se trata única exclusivamente da questão da regulação de acesso mas aquele que o compete de aumentar incrementar a alta complexidade a média complexidade assim o fazer não é dizer que o acesso à cirurgia vascular do munícipe do interior não acontece porque o de Goiânia tem privilégio não é é porque os leitos não são ampliados a rede não é ampliada há anos então sem ampliação de rede não é possível disso acontecer e essa tabela mostra muito bem isso para a gente e aqui eu falo todas as vezes que às vezes algum vereador pergunta esses dias o Abel Jefferson mesmo estava me perguntando nossa antes o paciente ficava quatro dias três dias e saia a vaga agora espera uma semana mais de uma semana esse é o impacto de uma regulação dupla de uma regulação que bate a cabeça de uma regulação que não consegue ter a mesma agilidade de como tinha antes pode passar o próximo mais uma vez as internações também mostrando o que é munícipe de Goiânia e o que não é munícipe de Goiânia então nós temos esses dados para mostrar então esses dados eles estão claros aqui e a gente vê que existe realmente um equilíbrio nesse sentido a capital não se furta a sua responsabilidade com o Estado secretário o senhor está colocando exatamente a polêmica da dupla regulação na verdade vereador usar esses números para deixar bem claro que o acesso à saúde ele não é restringido pela regulação ele é controlado pela regulação e ele obedece regras que são as regras técnicas do ponto de vista da maior gravidade da maior necessidade e da acessibilidade e a prova está aí os números vereador Rafael os números mostram se o acesso à saúde fosse privilégio do munícipe de Goiânia em Goiânia nós não veríamos um número tão grande de não munícipes estando sendo contemplados regulados nesse sistema então essa transparência mostra justamente isso pode passar o próximo mais uma vez esses dados para não ficar para não ser repetitivo são dados que mostram justamente essa diferenciação e eu peço depois que os senhores forem ler esses relatórios chamem a atenção para os dados que são referentes aos munícipes de Goiânia e aos não munícipes de Goiânia para justamente ver essa responsabilidade que a capital tem sim de fazer uma regulação técnica de fazer uma regulação que é baseada na necessidade e na possibilidade daquele momento pode passar os dados de mortalidade infelizmente são dados que chamam atenção nós temos esses dados aí lembrar que ali no dia 15 de março nós tivemos 55 notificações de óbito somente na cidade de Goiânia então isso é o reflexo pela pandemia que nós estamos passando e esperamos que esses dados de mortalidade eles venham com certeza vira em queda nós sabemos que numa pandemia principalmente com a doença que tem esse período de atuação entre duas semanas os óbitos são os últimos indicadores a caírem a internação cai a solicitação cai mas aquelas pessoas que continuam internadas elas ainda alimentam essa estatística de óbito e pode passar o próximo por favor e a referência é essa ou seja 50% dos óbitos que aconteceram em Goiânia nesse período estão relacionados a doenças infectoparasitárias ou seja com certeza é o reflexo da infecção pelo SARS-CoV pela doença COVID-19 pode passar o próximo são dados demográficos de nascimento então Goiânia vem mantendo a média de nascidos vivos nas mães residentes em Goiânia nesse período que apresentamos janeiro agosto fazendo referência das comparações dos quadrimestres desde 2017 havendo uma pequena uma discreta queda dentro de uma faixa de estabilidade pode passar aqui nós temos a referência de uma responsabilidade muito grande com a necessidade justamente das consultas de pré-natal então o que nós vemos ali é que cada vez mais o município consegue cumprir o seu compromisso de oferecer a quantidade adequada de consultas de pré-natal a essas mães então é um desafio o importante é que um dia tenhamos 100% disso o importante é que 100% das gestantes tenham acesso a pré-natal justamente para evitar complicações da gestação colocar tanto a mãe quanto o feto a criança que vira nascer em risco pode passar ao próximo os indicadores de saúde nós temos algumas metas aí de cobertura populacional que ainda não conseguimos atingir da forma como esperamos mas o trabalho vai surgir esses frutos a ampliação dessas unidades de saúde melhorando a abrangência do quantitativo que essa realocação das unidades perdão das equipes nessas unidades vão permitir o incremento de cadastro e aumentar cada vez mais a cobertura populacional lembrar que nós sempre teremos um viés de cobertura populacional em Goiânia porque nós temos um distrito que é um distrito que é o distrito sul que é um distrito que tem uma quantidade mínima de saúde pública pelas características daquela região e nós temos por exemplo um distrito extremamente adensado demograficamente que é a região noroeste em que nós temos 100% de cobertura de atenção de saúde pública naquela região então esses dados eles precisam ser interpretados distintamente porque não se espera a construção de unidades básicas de saúde de saúde de atenção primária na região sul pelas características dessa região então esses dados eles precisam ficar muito bem acompanhados e aqui eu vou chamar atenção até Isaías a gente estava conversando sobre essa tabela agora ao lado ali eu e Isaías o diretor Murilo justamente a cobertura de visitação de imóveis cobertura de controle vetorial que já é uma preocupação então agora que nós estamos nesse período de chuvas com a situação que propicia o desenvolvimento da larva e o desenvolvimento dessas arboviroses o combate tem que ser extremamente incentivado e já estamos já decidindo ali já estávamos debatendo sobre isso sobre incremento nas ações de combate ao vetor ao mosquito na situação de evitar que em plena pandemia nós venhamos a ter uma epidemia em cima de mais uma doença que nós podemos controlar o trabalho é grande existe algumas mudanças do ponto de vista de organização da saúde do ponto de vista do próprio Ministério da Saúde da responsabilidade que compete ao Estado e que compete ao município mas o município não vai deixar de assumir responsabilidade inclusive extra se assim for necessário para justamente garantir essa assistência e esse cuidado com a nossa população de Goiânia os óbitos nós temos uma taxa de óbito materno extremamente elevado mas esses óbitos eles mais uma vez eles estão referendados no sentido da doença da Covid-19 existe um um achado de 28 óbitos e agora me falhou aqui a minha anotação mas acho que são 21 confirmados como gestantes que foram pelo Covid mesmo assim a meta de 5 nós ainda ultrapassamos essa meta e é um desafio aí de aumentar pré-natal para justamente ter esse controle e evitar que esse indicador seja um indicador que venha causar esse prejuízo assistencial para a nossa cidade pode passar o próximo esse indicador mostra nós temos aí o exemplo da maternidade Dona Iris uma maternidade que tem uma alta produção de partos uma assistência humanizada uma maternidade certificada com preceitos de controle e de assistência humanizada e que cumpre aí o o o seu papel ainda um pouco deficitário do ponto de vista de garantir esse proporcional dos partos normais ou seja os partos que não são interveneados através de cesárea e esse é um desafio que nós temos que ultrapassar essa meta aí mas sabemos do compromisso da responsabilidade que é a maternidade e agora nós temos também em breve o projeto da maternidade Célia Câmara que em breve deixará de ser um hospital covid e passará a ser um hospital da mulher um hospital e maternidade um hospital que dará esse cuidado essa assistência e poderá incrementar e desafogar a já tão soberbada maternidade dona Iris nesse sentido e lembrar que a maternidade Célia Câmara ela nasce sem recursos do Ministério da Saúde nós já temos empenho empenhado para ir ao Ministério da Saúde levado essas as nossas requisições mas hoje a maternidade ela é 100% custeada pelo Tesouro 100% custeada pelo Município assim como algumas UPAs que não são habilitadas que nunca foram habilitadas e que não foram qualificadas então o desafio dessa gestão também é através da qualificação dessas unidades trazer recursos para a Goiânia para que a saúde pública ela possa se desenvolver e o Tesouro Municipal possa fazer mais investimento e não tenha que ter gastos com custeio das unidades acho que eu vou passar os próximos nós temos alguns índices que são prejudicados acesso a mamografia acesso a exame copocitológico exame de Papa Nicolau tudo isso tem um impacto muito grande da pandemia as pessoas não estavam indo às unidades de saúde não se sentiam eram receosas e hoje já existe um trabalho já existe toda uma linha de cuidado diferente para que essas mulheres possam ter acesso aos exames preventivos assim como todos os demais exames inclusive nós inauguramos recentemente lançamos um projeto que é um projeto que nós temos eletrocardiógrafos nas unidades de atenção básica ou seja um exame que muitas vezes precisava ser agendado para ir a um centro especializado hoje nós já temos me falhou assinar o nome aqui eu sei mas o nome do projeto como é que ficou cuidado do coração amigo do peito amigo do peito amigo do peito então nós conseguimos colocar esses aparelhos e também uma grande conquista que nós temos o teste do olhinho nas nossas unidades hoje disponível amplamente para os recém-nascidos e em breve vamos estar anunciando mais um projeto aí que é justamente para garantir assistência cuidado e acesso à saúde para as pessoas sempre pela porta de entrada a porta de entrada é a atenção primária nós temos que fortalecer a porta de entrada a atenção primária o usuário precisa entender a mãe precisa entender que ela levar a criança no crescimento e no desenvolvimento ela procurar a pediatria ali da atenção primária para fazer o segmento vai diminuir a necessidade de ir na urgência porque um asmático vai estar controlado uma criança que tem alguma condição de saúde crônica ela vai estar controlada e diminui a incidência de necessidade de ir ao pronto-socorro pronto-socorro os pediátricos eles devem ser pronto-socorros que atendem situações de extrema urgência como trauma algumas condições obstrução de vias aéreas ou então quadros agudos mesmo infecciosos de arreicos assim em diante e não para fazer segmento o que nós vemos muitas vezes as chamadas fichas azuis mas isso é responsabilidade do poder público de não só oferecer mas levar o conhecimento e garantir cada vez mais o acesso da população a esse serviço pode passar o próximo testagem Goiânia mostra sua responsabilidade com testagem Goiânia hoje testa contra Covid faz teste para diagnóstico de Covid para todos os sintomáticos em todas as unidades de saúde que tem atendimento médico todas essas unidades fazem testagem e nós temos também testagem ampliada inclusive recentemente agora preocupado com a circulação de uma nova cepa Goiânia colocou à disposição das pessoas que estão desembarcando no aeroporto de Goiânia a testagem ampliada justamente para aquelas pessoas que forem ficar em trânsito maior em Goiânia possam ali ser identificadas e possam ser orientadas além disso Goiânia mostra o seu compromisso fazendo sequenciamento genético rotineiramente lembrar ali que quando da entrada da cepa P1 de Manaus no estado de Goiás Goiânia foi a que notificou o primeiro caso através da vigilância em saúde feita de forma responsável de forma compromissada com a população e hoje qualquer pessoa que queira fazer a testagem ela pode identificar aonde que está realizando a testagem a testagem ela é itinerante ela roda pela cidade justamente para ter o conhecimento geográfico de todas aquelas regiões em que há muitas vezes em determinados momentos nós conseguimos identificar os adensamentos de maior positividade e de menor positividade o que gera ações direcionadas para aquelas regiões então a testagem ela é justamente esse compromisso aí as notificações ficamos aí pontinhos aí abaixo dentro de variações percentuais mas mostrando justamente o compromisso com todas essas obrigações que são da saúde aqui é um motivo de orgulho da cidade de Goiânia Goiânia vereador Clécio hoje tem orgulho de dizer que já aplicou mais de 2 milhões e 200 mil vacinas na população hoje Goiânia já está caminhando para conseguir efetivamente ter 70% da população vacinada e quando eu falo 70% nós falamos da população geral inclusive aquelas pessoas que não podem ser vacinadas porque se nós olharmos a população que pode ser vacinada ou seja a população com mais de 12 anos nós já ultrapassamos essa meta já temos essa meta de mais de 70% mas o importante epidemiologicamente falando é estar toda a população e é o projeto vacinação doses de esperança é justamente um presente que essa gestão espera que o goianiense dê a sua cidade dê a Goiânia de fazer Goiânia ser notícia porque vai passar o fim de ano com mais de 70% da sua população vacinada com duas doses de vacina e agora já fazendo a terceira dose de reforço para aquelas pessoas que tem a indicação já de realizar as ações de enfrentamento ao covid foram várias então pode passar dois quadrinhos então nós temos telemonitoramentos olha só foram mais de foram quase 40 mil pacientes telemonitorados a distância durante esse período referente ao covid então isso mostra o uso da tecnologia de uma forma segura de uma forma acessível para o cidadão poder ser acompanhado e não ter que ficar se deslocando rotineiramente a unidades de saúde podendo estar sendo orientado e ter todo um fluxo e aí eu faço também referência a um dos projetos que nós fizemos que foi o projeto respirar que era justamente dar estrutura nas unidades de urgência com suporte ventilatório e com toda uma linha de cuidado protocolar para que aqueles pacientes com insuficiência respiratória fossem atendidos rapidamente e não esperassem por um acesso a um leito em insuficiência respiratória mas aqueles mais graves pudessem ter o suporte ventilatório ali dentro da unidade de saúde pode passar o próximo eu vou eu vou pular esses aqui que são dados referentes ao enfrentamento à pandemia eu acho que os senhores podem depois ler detalhadamente eu acho que o combate o monitoramento e a vacinação são as estratégias mais evidentes que nós chamamos atenção aqui nesse momento e eu queria agradecer viu vereador Mauro Rubem a oportunidade de estar aqui agradecer a toda essa equipe da saúde é uma equipe que é uma equipe que trabalha 24 horas vou colocar 25 horas por dia 8 dias por semana 32 dias por mês são pessoas que estão envolvidas a todo momento a responder a correr a ir atrás a dar o melhor nós sabemos que os problemas existem existem os problemas são inúmeros e nós estamos aqui para ajudar a solucionar os problemas a nossa intenção a nossa intenção é com responsabilidade com compromisso cívico mas também com muita transparência com o erário público e com compromisso com a população de Goiânia fazer as atitudes que precisam ser feitas em breve estaremos reformando as unidades adequando as unidades construindo unidades para que as pessoas possam ser atendidas com dignidade e os servidores possam trabalhar também com dignidade com 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 aquele conforto a pessoa nós costumamos o senhor é da área de saúde também vereador sabe nós costumamos a dizer muitas vezes que nós que optamos a a a a exercer a profissão da saúde nós não entendemos muitas vezes isso como trabalho a recompensa a gratificação que nós temos é muito grande eu com meus 21 anos de formado como médico e com mais de 16 deles dedicados a terapia intensiva infelizmente tive que ver muitas pessoas falecerem porque a unidade de terapia intensiva é um setor crítico mas consegui ver também e vejo hoje a evolução e a mortalidade cada vez diminuir e a qualidade de vida das pessoas cada vez aumentar e isso é fundamental nós precisamos viver com qualidade participando das das pré-conferências de saúde mental recentemente sempre chamei atenção que a a organização mundial de saúde define como saúde não a situação de ausência de doença mas sim o bem estar físico psíquico social ou seja as pessoas precisam estar bem não estar doente não significa que você esteja bem então cabe ao poder público oferecer ambientes de segurança oferecer educação oferecer saúde oferecer bem estar social agradecer a presença do vereador Leandro Senna que acaba de chegar aqui obrigado pela presença e era mais ou menos isso que eu queria apresentar aqui para vocês agradeço meus cumprimentos aproveito para desejar um fim de ano um feliz natal um próspero ano próximo ano que 2022 possa ser um ano de muitas muito mais realizações para todos nós nós possamos na saúde fazer um trabalho cada vez melhor poder dar a população de Goiânia ao que ela realmente merece e esse é o empenho da gestão do prefeito Rogério Cruz o prefeito Rogério Cruz nunca deixa de falar pelo menos uma vez por dia eu vou falar comigo mas eu vou falar com a saúde todos os dias ele quer informações da saúde e todas as vezes que ele tem oportunidade de trazer recursos para Goiânia ele quer sempre estar contemplando a saúde tem esse compromisso com a saúde e isso para nós que estamos ali trabalhando isso é muito gratificante porque nos dá oportunidade de fazer pela cidade pela cidade que a gente ama que a gente gosta que nasci poder fazer o melhor para viver com dignidade com qualidade eu acho que essa é a nossa função nós recebemos essas missões esses 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 assumimos esses compromissos justamente para isso para poder fazer o melhor para as pessoas com compromisso com ética com responsabilidade obrigado vereador obrigado vereadores muito obrigado obrigado secretário Duval nós vamos dar sequência a nossa audiência pública para o recebimento das prestações de conta do segundo quadrimestre que acabaram de ser apresentada aqui pelo secretário eu quero também aqui cumprimentar todos que estão acompanhando pelo zoom né e são várias pessoas aqui estão o CRP também o Sindicato de Saúde Sindicato dos Odontologistas o CRES e várias outras pessoas sejam todos bem-vindos bem-vindas aqui diante do nosso quadro a gente vai fazer uma apresentação rápida eu quero de maneira assim bem rápida naturalmente aqui valorizar essa audiência pública né nós abrimos senhores vereadores chegar após a abertura uma pequena saudação para os vereadores para dar sequência inclusive tem muitos populares que estão aqui já para falar daqui a pouco o Conselho Local de Saúde setor pelo Vico vai falar quero abrir uma saudação rápida o nosso vereador doutor Jean que está aqui por favor doutor Jean pode usar a palavra boa tarde vereador Mauro Rubi boa tarde Rafael da Saúde também o vice-presidente que está aí também pastor Wilson e o Jefferson Abel também meu amigo seja bem-vindo a essa casa Durval doutor Durval doutor Durval tem tido um brilhante papel na frente da pandemia nós conseguimos praticamente chegar ao nosso objetivo vacinando a primeira dose 85% da população quase 70% já 70% da segunda dose e agora a terceira dose também indo com tudo aí praticamente principalmente para os funcionais da área de saúde e também aqueles que tem uma idade que já é preconizada pelo Ministério da Saúde então quero só parabenizar Durval dizer que estamos juntos é um médico habilitado para o cargo com competência com dedicação ao povo goianense à secretaria eu chego na secretaria às vezes antes das 7 da manhã Durval já está lá e quando eu passo lá também às vezes 9 da noite Durval está lá 9 da noite às 21 horas então trabalha mais do que um plantão Durval então eu quero eu estava até falando aqui agora o Ulisses está aqui o nosso amigo líder comunitário um grande amigo conversando com ele falei assim o Durval ele praticamente faz plantão todos os dias ali na secretaria e quem ganha com isso é o povo goianense e eu espero que nós possamos também nós temos 38 unidades ainda que são locadas na área de saúde e eu tenho certeza que até o final do mandato do perfeito Rogério Cruz desses 3 anos eu tenho certeza que nós iremos aí ganhar muitas unidades de saúde quando nós ganhamos recentemente lá no São Carlos eu tenho certeza que já está no cronograma aí de Vossa Excelência Durval de fazer com que a população tenha melhores qualidades de atendimento então eu quero para avisar Vossa Excelência toda a sua equipe a Luana a Marina todos que estão aqui desejar também sucesso um Feliz Natal para você Feliz Anovo para toda a sua equipe na área de saúde e agradecer estou à disposição aqui no gabinete 23 andando toda semana todos os dias praticamente nas unidades eu praticamente já visitei quase 170 unidades do CCF as 12 unidades de emergência e urgência de Goiânia os dois centros de saúde de Goiânia e vários CAPS também na cidade então quer dizer nós temos feito esse trabalho e tem mandado esse relatório aí para o Durval a gente tem andado muito e eu fico muito feliz com isso então cumprimentar o Cine Saúde que está aí presente o Conselho também Municipal de Saúde sejam também bem-vindos aí que estão online todos os amigos e todos os companheiros médicos enfermeiros terapeutas ocupacionais também fonaudiólogos psicólogos todos biomédicos todos que fazem parte do grupo da área de saúde então muito obrigado presidente Mauro Rubem Mauro Rubem é um defensor nato da área de saúde é um odontólogo dedicado funcionário também público como também dedico ao SUS porque nós acreditamos no SUS nós dedicamos praticamente 20 anos da nossa vida ao SUS e eu fico muito honrado com isso de poder servir a população guanense então de fato parabéns Durval seja bem-vindo a essa casa continue fazendo o que você sabe fazer o que você sempre fez como médico e está fazendo como médico como na parte de medicina intensiva e como gestor agora da Secretaria Municipal de Saúde Muito obrigado vereador Jean passo também a palavra para a saudação vereador Abel Jefferson Abel seja bem-vindo aqui para a nossa audiência pública Boa tarde presidente Mauro Rubem que tem conduzido muito bem essa comissão de saúde que tem um compromisso de fato com a saúde também cumprimentando o nosso presidente cumprimento todas as entidades que representam e defendem a saúde de Goiânia em especial ao doutor Durval que tem feito um belíssimo trabalho frente à Secretaria de Saúde tendo em vista as dificuldades que nós passamos nos últimos tempos pandemia algo de fato diferente que não tínhamos lidado com isso ainda nossa população que não sabia nem como começar nem por onde começar eu tenho certeza que muitos profissionais também por não conhecer de perto essa doença teve uma dificuldade muito grande e a gente percebe a maestria do doutor Durval lidando com algo desconhecido e mesmo assim buscando manter a saúde em dias em Goiânia também quero parabenizar a doutora Luana que tem sempre nos atendido muito bem parabenizando a ela parabenizo toda a equipe da Secretaria de Saúde que sempre tem nos recebido muito bem doutor Durval quero só pontuar aqui algumas situações presidente a gente sabe que tem dificuldade da saúde de Goiânia a gente que vive isso de perto e eu quero aqui dizer algumas coisas que eu passei como parlamentar decorrer desse ano e tive um suporte incondicional da Secretaria de Saúde eu estive ali algumas vezes no cais Urias aonde por algumas falhas de algumas pessoas que estavam naquele momento ali atendendo algumas IHs não estavam no sistema e de pronto liguei o doutor Durval a doutora Luana já se colocou a pessoa da Secretaria da Saúde ali para poder acompanhar de perto ver o que está acontecendo tendo em vista que a saúde de Goiânia ela é muito ampla não dá para você acompanhar de perto cada unidade não dá para você acompanhar de perto o que está acontecendo em cada unidade mas naquele momento eu fui muito bem amparado como parlamentar e fiscalizador dessa capital aonde que eu saí dali já 4 horas da manhã acompanhado da Sinara que faz parte também da Secretaria de Saúde e deixamos ali praticamente 100% dos casos resolvidos e eu percebi doutor Durval que depois dessa demanda começou a ter um acompanhamento não só naquele dia que eu estava lá mas contínuo em algumas unidades inclusive nessa que era da Vila Nova então quero parabenizar o senhor por identificar através do nosso mandato um déficit e começar a acompanhar de perto então isso é muito importante que não seja só algo pontual que quando o parlamentar está ali mas seja algo contínuo que a população precisa desse atendimento então quero parabenizar o senhor pontualmente para isso e outra situação foi ali no Gasta Luciano onde que eu passei também praticamente a noite toda ali precisávamos de uma vaga em outro hospital porque não tinha condições de dois pacientes ficar ali e saí dele também praticamente de 8 horas da manhã cheguei lá meia noite saí 8 horas da manhã com a situação resolvida pedi junto ao requerimento aqui a essa casa ao secretário que fosse feita uma vistoria fosse feita ali uma auditoria e depois dessa auditoria esse convênio com o Gasta Luciano foi encerrado a gente percebe que os problemas existem mas a boa vontade e assumir a responsabilidade como gestor como secretário o senhor tem feito isso muito bem então quero parabenizar o senhor e dizer o seguinte que o problema da saúde de Goiânia não é de hoje e não vai acabar por aqui mas gestores como o senhor tem feito a diferença porque quando nós buscamos essa solução o senhor tem de pronto atendido e buscado aí juntamente as situações que são levadas ao senhor resolver então eu basicamente quero dizer para o senhor e toda a equipe que eu como vereador vou continuar fiscalizando vou continuar buscando melhoria para a saúde de Goiânia mas quero também agradecer por ter sempre sido bem atendido não só no horário comercial mas já teve vez eu ligar para o doutor Duval às duas horas da manhã e ele de pronto me atender e ficar no telefone comigo até resolver a situação então resumindo eu tenho eu tenho entendimento que a saúde nós não vamos conseguir ter um 100% de êxito nela mas se a gente tiver pessoas competentes e empenhadas independente de horário de trabalho independente de qualquer situação para resolver nós vamos conseguir mudar e plantar uma sementinha que é o que nós temos feito então mais uma vez parabéns ao presidente da comissão Parabéns ao secretário e toda a sua equipe por conduzir tão bem a secretaria ele sabe que tem dificuldades vamos continuar cobrando mas até hoje eu tenho sido muito bem atendido e a população que eu atendo também muito obrigado obrigado vereador Gêverso Abel passar a palavra ao vereador Leandro Sena seja bem vindo à comissão de saúde presidente Mauro Rubem quero inicialmente parabenizá-lo por essa iniciativa tão importante você pela sua experiência já foi deputado estadual e vejo tanto que o seu trabalho é importante de promover sempre o debate e nesse momento eu quero saudar os vereadores Rafael da Saúde que está aí presente o vereador Wilson que também tem um trabalho muito focado na saúde há muitos anos parabéns vereador Wilson vereador Gerson Sabel grande irmão parceiro vereador Clécio Alves grande referência na política goiana vereador que tem o maior respeito também pela sua trajetória como nosso vice-presidente dessa casa de leis vereador Bocão que está aí presente grande amigo vereador Edgar que está aí presente junto com Santana Pires nessa tarde doutor Jean vereador médico e também o vereador Santana está aqui do meu lado eu vejo nesse momento aqui aproximadamente 10 vereadores dessa audiência pública e pode-se contar nos dedos quantas audiências públicas se tem nessa casa e que se tem uma presença maciça de vereadores em função dos compromissos cada um tem todos nós temos uma agenda temos vários compromissos até eu peço desculpa vereador presidente Mauro Rubio estava recebendo o diretor-geral da polícia civil doutor Alexandre no meu gabinete agora há pouco uma demanda importante para a polícia civil e que me atrasou chegar aqui nessa audiência mas minha intenção já era estar aqui às 14 horas pontualmente mas porque eu estou dizendo dessa forma e está aí todos os ouvintes participando dessa audiência pública para dizer e afirmar da credibilidade em que tem hoje como secretário de saúde Durval Durval e técnica tem feito um esforço incansável para poder valorizar a saúde nós sabemos hoje institucionalmente e constitucionalmente os repasses para a saúde eles são os valores volumosos e nós sabemos que tem que ser aplicado dentro do rigor da lei os desafios são muitos grandes mas você tem sempre a humildade de buscar o melhor nós sabemos o próprio Géssica contou um depoimento eu quero aqui testemunhar porque eu não deixo de ligar para você nem para a sua assessoria em nenhum momento quando uma pessoa está buscando às vezes o último respiro a gente sabe do poder público dos convênios com o SUS no sentido de poder salvar e manter esse projeto que leva as unidades todas do município de Goiânia então quero aqui fazer um depoimento de dizer que estou nessa nessa audiência como líder dos republicanos que é do partido do prefeito que o prefeito tem um compromisso com a cidade de Goiânia em todas as áreas e de forma muito especial na saúde então eu tenho minha responsabilidade naquilo em que eu pronuncio na minha fé pública como parlamentar como todos os vereadores então eu vim aqui dar o meu testemunho dizer que nós esperamos muito em 2022 que vai melhorar mais ainda a estrutura que eu sei que você está planejando para executar como a questão da nova estrutura do SAMU que eu falei até para o Mauro mais cedo ele tem as suas colocações de forma respeitável a gente troca muita ideia e eu disse que você tem um projeto de buscar a funcionabilidade através da equipe da própria sede de uma administração como um todo do SAMU em relação ao atendimento mas eu quero aqui também dizer e vou deixar aqui uma sugestão que eu preciso depois de uma resposta que eu sei que você vai dar sempre uma resposta mas eu quero se tornar ela pública pública tem vários hospitais credenciados no município de Goiânia particulares que quando recebe a doação de sangue e que muitas vezes esse sangue ele vem de entidades sociais ou de pessoas voluntariamente aí eu quero afirmar inclusive a própria OVG do governo do estado de Goiás ela tem uma campanha incansavelmente vereador Rafael que leva as pessoas doarem o sangue para que? para salvar vidas e esses hospitais muitas vezes quando chega o sangue vereador Mauro Rubi isso é uma doença gravíssima eles cobram o sangue das famílias que não tem condições nenhuma de pagar para sobreviver eu vi esse episódio infelizmente há um ano atrás infelizmente quando minha mãe partiu infelizmente ela não resistiu o covid nós tínhamos que fazer um plazo vereador Clécio e nós chegamos ali para entender como é que era o funcionamento mas a família tinha condições de adquirir aquele sangue e eu fiz o questionamento naquele momento de emoção de emoção vereador Dr. Jean por qual motivo se cobra sangue das famílias pobres quero aqui externa minha indignação e peço a vossa excelência secretário com todo respeito já fiz um requerimento dos hospitais credenciados ao município que se propaga quais são as famílias que estão sendo atendidas e se não tiver atendida com a sua portaria sua determinação que Goiânia atende as famílias com sangue gratuito e não mais pago desculpa o desabafo mas isso é uma vergonha que está acontecendo eu sei que não é culpa da secretaria mas eu como vereador quero pedir isso publicamente para que ano que vem possa moralizar e nunca mais tenha injustiça se chegar uma família carinha e não tiver condição de pagar que desespero então fiquem minhas palavras as minhas colocações o quanto mais secretário quero parabenizá-lo tenha o meu respeito tenha a minha admiração e tudo que for necessário para defender os projetos terá meu apoio porque a sua condução ela é de um quilate de grande envergadura pela sua seriedade a sua competência e acima de tudo do que você propõe para a cidade de Goiânia obrigado vereador Leandro Sena suas palavras suas palavras são extremamente importantes não só como vereador como filho aproveito aqui para reiterar aos nobres colegas que o sistema único de saúde público sem OS sem essas roubalheiras que as empresas fazem e sem a comercialização do sangue é o que nós aqui defendemos há muitos anos porque hoje o que a gente tem é justamente um câncer no sistema único de saúde com metástases que são as organizações sociais e também que é justamente esse modelo que procura tirar tirar a vida das pessoas porque isso é no sangue isso é no exame isso é na tomografia isso é no atendimento de toda a natureza eu estou junto com vossa excelência no fortalecimento desse sistema público que é preciso ser feito eu quero passar a palavra para sua saudação também membro atuante dessa comissão vereador Edgar ia falar Edgar cabeludo mas não tem jeito Edgar careca Edgar que vai usar ali a tribuna por favor vereador Edgar seja bem vindo peço licença aqui para tirar a máscara muito boa tarde a todos pode ser mais forte aqui é o pessoal da saúde tem que estar preparado 24 horas boa tarde aí sim boa tarde senhor presidente quero aqui cumprimentar o senhor vossa excelência nosso vereador Maru Rubem está presidindo vereador Rafael da saúde meu parceiro irmão de formatura a qual tenho muita carinha apreço porque sou formado também na área da saúde sou um defensor da saúde aqui nessa casa juntamente com meu amigo pastor Wilson quero cumprimentar aqui o nosso secretário esse secretário aí que tem feito um trabalho brilhante à frente dessa secretaria que é uma das maiores pastas desafios que ele vem conduzindo cumprimentar aqui o nosso vice-presidente da casa vereador Clécio Alves qual tem um carinho muito grande faz um trabalho brilhante há vários mandatos aqui cumprimentar nosso vereador Santana meu presidente do partido Santana Pires vereador Santana Gomes cumprimentar aqui o companheiro meu irmão aqui de farda Anderson Salles Bocão doutor Jean esse médico também que faz um trabalho brilhante aqui na comissão de saúde junto conosco cumprimentar cada superintendente diretor gerente gestor pessoal do conselho que se faz presente vereador Abel também meu irmão meu amigo companheiro da mesma região ali qual nós temos uma irmandade nós dois aí parceirão e cumprimentar quem nos assiste aqui também pela internet a todos os servidores da casa aqui o Chiquim falar para vocês que realmente doutor Durval quando assumiu a secretaria sempre vem mostrando juntamente com a nossa equipe a equipe dele os vereadores é um excelente trabalho porque no momento de pandemia aonde a saúde está ali 24 horas ninguém dorme sempre tem aquele anjo amigo que está ali protegendo pessoas e tem sempre aquele a pessoa com vários projetos várias ações sociais através da prefeitura então realmente é uma pasta que eu quero parabenizar pelo trabalho de todos vocês senhoras e senhores não poderia deixar de falar também o nosso prefeito tem acompanhado também bastante ele está à frente desse projeto junto com o secretário das dificuldades da pandemia tantos óbitos tantas coisas que aconteceu de ruim nessa pandemia mas mesmo assim vocês estavam na linha de frente ali dentro das unidades básicas dentro dos CAIS das UPAs sempre tendo a mão amiga parabenizar também pela vacinação viu secretário 24 horas de vacinação virou assim um dia para o outro sem descansar pessoal foi uma equipe realmente que prestou um serviço com excelência parabenizar também a questão da vacinação do COVID a qual fez em todas as regiões de Goiânia em diversas formas sendo ela drive-thru sendo ela presencial no posto de saúde a intenção mesmo era imunizar a maior quantidade de pessoas do nosso município falar também e agradecer a doutora Luana juntamente com o senhor que esteve lá no Jardim Guanabara com a van da vacinação eu estive presente lá e realmente o pessoal foi vacinar mesmo tinha muitas pessoas que estavam precisando vacinar terceira dose e foram marcar presença lá e foi um trabalho de excelência e também a questão que eu peço ao senhor para a gente tentar solucionar aquele problema da UPA do Jardim Guanabara a qual eu tive a satisfação de doar uma emenda de 350 mil para a gente somar com mais as demais emendas e concluir a questão dessa UPA a qual as pessoas cobram muito de nós vereadores realmente a gente sai às ruas vou à feira a UPA a prioridade no nosso setor lá é a UPA então o senhor conta comigo estaremos juntos fiz questão de doar esse recurso para lá porque eu vejo que o nosso povo lá tem que dar 12 quilômetros para ir buscar atendimento de saúde e sendo que lá nós temos a UPA mas eu tenho a certeza que o senhor vai juntamente conosco vamos solucionar esse problema lá e os outros vereadores e para concluir é isso mesmo viu secretário quero te parabenizar o senhor não tem dia não tem hora eu sempre liguei para o senhor mesmo fora do expediente sempre prestativo juntamente com toda a sua equipe então eu quero parabenizar e deixar o nosso trabalho à disposição para estar somando junto com a nossa comissão de saúde porque o nosso maior intuito é prestar um excelente serviço a qual foi a nossa missão de ser votado e representar o povo nada melhor do que ser o elo de ligação entre o povo e a prefeitura e o poder público tá bom nosso muito obrigado conta conosco um forte abraço obrigado vereador Edgar Careca e o último vereador aqui que está entre nós e não usou a palavra ainda vereador vice-presidente dessa comissão de saúde vereador pastor Wilson por favor com a palavra boa tarde presidente boa tarde secretário Durval todos os vereadores que se encontram nesse lugar e todos que acompanham o secretário Durval enfim todos que estão participando dessa prestação de conta né Durval eu falar que que negócio ligado de madrugada de noite eu não vou falar isso mais não 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 vou falar isso mais não Durval é geralmente eu não ligo para distrito eu não ligo para direção liga para ele para Luana para Sinara para o Paulo Paulo coitado Paulo ele vestiu um short foi correndo até na Vila Mutirão para atender até a Amanda né Paulo brincando Paulo é gente boa Durval quero te parabenizar irmão pelo trabalho que você tem prestado à frente da secretaria quando você falava ali de 70% de vacinação eu fui eu sou Vila Novense mas eu fui assistir o jogo do Atlético e quando eu vi aquelas duas vans ali que essas meninas prepararam deu vontade de chorar e aí eu não queria mais assistir o jogo eu queria puxar o povo da fila para vir vacinar sabe então aqui ali foi gratificante às vezes a pessoa não vacinou ainda é porque eu não fui lá vacinar viu Mauro mas vacina tem os postos de fim social vacinando lá normal tudo normal então secretário eu tenho visto assim um trabalho assim de excelência que você tem fazendo em relação à obra o Edgar conversa com aquele rapaz de preto lá aquele homem ali ele tem assim recebido uma missão do Durval que eu converso muito com ele e ele conseguiu demonstrar assim algo diferente das outras gestões antes o Clécio sabe disso o Clécio foi presidente de uma comissão aqui né Clécio nunca foi recebido pela secretária anterior esse homem aí nunca graças a Deus por isso que eu fiz a fala aqui aquele dia na tribuna parece ter um filho da fata um Muriel dentro do passo de um secretário que não atende mas graças a Deus eu falo mesmo mas eu não tenho dificuldade com dois secretários Mauro Durval e Luanda não é porque o Clécio está aqui não não tem uma demanda parada nesses locais que você chega e ele te dá a resposta eu ligo para o Durval de madrugada de noite passa um pouquinho ele me responde então Durval eu estou muito satisfeito tá com o seu trabalho com o trabalho da sua equipe eu acompanho muito todos os CAIS todos os CAIS essa noite eu saí do UGA era quatro horas da manhã e sete horas da manhã eu estava lá de novo eu estava lá de novo no UGOL aliás no UGOL eu queria que você explicasse Durval em relação a essa duplicidade de de regulação eu ouvi o Edgar falando aqui uma vez ah mas depois que o Estado pegou a regulação não o Estado não pegou a regulação a regulação está no domínio nosso ainda da Prefeitura de Goiânia da Secretaria Municipal de Saúde eles estão apenas Mauro é seis hospitais em Goiânia eu acho que quatro fora que é Urso que é Pirinópolis que é Jaraguá eu acho que não me engano tem Uruaçu entendeu então eu acho que eu vou falar isso aqui mesmo eu não mando recado mando um mando recado para o secretário agora devolva essa regulação para a Prefeitura não tem como eles não estão dando conta eles estão batendo cabeça eles estão batendo cabeça a Secretaria Estadual de Saúde Mauro eu quero ter o privilégio a gente encontrar com o secretário estadual para devolver eu estou com um paciente há oito dias com fratura de fêmur dentro do gol há oito dias estivesse na regulação de Goiânia eu tenho certeza que já tinha operado já porque nós temos os hospitais preparados para receber não tem Durval? tem né então essa noite eu fui atender um pedido a uma tia minha de 90 anos há cinco dias aguardando uma cirurgia ali porque está regulado pelo Estado o gol está lotado Mauro os corredores estive lá entendeu está super lotação aí eu fiquei alegre saiu a vaga para sua tia operar corri para lá para acompanhar saí dela Uruaçu como que eu vou mandar a secretária uma paciente de 90 anos para Uruaçu Mauro não tem como né então eu queria que você explicasse que jeito que funciona essa regulação que nós ainda estamos meio perdidos aqui vereadores né nessa duplicidade de regulação e é isso aí você tem aqui um parceiro do seu lado a sua equipe pode contar sempre comigo né sempre elas me ligam falam pastor está acontecendo eu vou lá eu mesmo resolvo tento resolver né chegou uma denúncia para mim do Caio de Campinas lotação na pediatria falei vou para lá eu vou para lá cheguei lá às sete horas secretário estava lotado tinha 12 crianças mas daí entra o pai que criança entra o pai entra a mãe entra a avó entra o avô vai tudo aí eu fui contar lá tinha 42 pessoas na recepção e 12 crianças né então não é superlotação e nesse dia ter atendido o Sinara se não me engano 127 crianças e três médicos atendendo né eu falei não falei para o diretor não pode ficar tranquilo isso sempre vai acontecer o importante é que você faça então quero parabenizar que toda a sua equipe todo o trabalho que você tem feito à frente da secretaria e o meu presidente Mauro Rubio Mauro Rubio tudo o que acontece nos cais eu passo para o secretário e passo para ele fala Mauro está assim 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 pode ficar tranquilo estou indo resolver Mauro está assim estou indo resolver né então Mauro quero te parabenizar tá por essa prestação de conta pelo trabalho que você vem fazendo tá bom muito obrigado aqui pela oportunidade ao secretário e toda a sua equipe obrigado vice-presidente da comissão de saúde vereador pastor Wilson eu gostaria rapidamente fazer aqui secretário uma colocação né e em seguida temos algumas intervenções tanto virtuais quanto presenciais que está aqui a presidente do conselho local de saúde do setor pedro que será ouvida daqui a pouco eu quero que comece uma projeção eu quero antes até de projetar secretário reiterar a minha opinião nós que viemos da construção do sistema único de saúde eu tenho um termo para que o que o estado está fazendo em relação à regulação o estado está sabotando o sistema único de saúde e é importante que vereadores que apoiam o governador saiba que destruir o sistema único de saúde para interesses menores nessa regulação isso destrói a estrutura de que atende a sociedade eu sou bem direto com isso não é possível que um sistema tenha duas gestões na sua das suas áreas mais importantes que é da regulação e aí não pode a secretária prefeita o estado que não dá conta nem de construir o hospital e faz rápido está fazendo sequestro de hospital que é o sequestrado hospital do ipasgo que é o nosso hospital do nosso servidor que tem um centavo de dinheiro do estado compra o preço que quer faz o que quer e provavelmente não vai pagar além disso atrapalha o sistema então secretário para mostrar claramente que a minha escola a minha escola de servidor público e de sanitarista é na defesa do interesse da sociedade e entendo perfeitamente que o estado é relapso o estado é incompetente o estado não preocupa com o sistema se preocupasse eu teria tirado as OS que estão aí faturando quase que um trilhão e duzentos bilhões de reais por ano para enganar jogar atrasar mandar o paciente para um lado para o outro reduzir serviço e é assim que os hospitais do estado tem feito e desafio o governador e o secretário estadual de saúde para debater sistema de saúde e agora mais essa interveniência que infelizmente o judiciário dá guarita para isso e aí é importante lembrar juízes muito bem pagos que não conhecem o sistema e ficam fazendo algo que depois nós sabemos em instâncias superiores isso vai ser revertido então secretário tenho meu apoio e a minha posição clara em relação a algo que eu acho que é um dos maiores crimes que o sistema de saúde de Goiânia não só mas de Goiás está sofrendo com essa intervenção eu queria que passasse por favor minha apresentação bem rápida porque eu quero ser bem sucinto sim pode falar vereador abre o microfone aqui por favor está aberto você quer usar aqui do presidente pode falar gostaria de contar a presença honrosa do doutor Alexandre Arantes Machado diretor presidente do hospital coração de Jesus e gostaria de obrir oportunidade para ele fazer a fala com certeza será de grande importância doutor Alexandre a sua presença aqui hoje muito obrigado presidente vou solicitar assessoria nossa para pegar os dados do doutor Alexandre mas por favor a apresentação eu quero ser bem rápido e alguns pontos aqui já foram levantados e outros eu tenho certeza que algumas pessoas que aqui estão vão falar senhoras e senhores nós nos preparamos pode passar por favor eu quero tratar secretário de alguns pontos que entendemos como importantes a questão do covid que foi explicado aqui mas eu tenho como preocupação alguns pontos a levantar a questão de medicamento insumos e materiais recursos humanos a estrutura física e manutenção de equipamentos em relação ao covid pode passar por favor secretário eu entendo que o empenho é grande o tempo mostrou que não era necessário contratar empresas para fazer a vacina mas secretário nós temos a preocupação por todos os dados já levantados que nós precisamos ser agressivos na vacinação para fazer a cobertura completa aqui nessa casa tem vereadora que não se vacina e muitos outros funcionários delas e o ambiente contra a vacinação em Goiânia no meu entendimento é um ambiente hostil e preocupante então eu tenho certeza que isso não é o entendimento de vossa excelência muito menos dessa equipe que eu conheço mas que nós entendemos que é um problema da cidade nós não podemos deixar que está estagnada assim nós vamos aumentar a vacinação de primeira dose inclusive para poder ampliar mais e convencer aqueles que já tiveram a primeira dose e não completaram o ciclo no nosso entendimento essa questão ela ela precisa ser fortalecida aqui na casa infelizmente há uma e eu quero falar para os vereadores aqui vários deles que vacilam muitas vezes desse entendimento porque eu preocupo objetivamente com pessoas que vão a uma cegueira religiosa ideológica tão grande que põe em risco a própria vida e não se vacinam não usa máscara né e ainda muitos aí a mãe morreu e outros até morreram também mesmo assim sendo então secretário tem o nosso apoio nosso posicionamento para poder sermos mais agressivos ainda porque daqui um dia vereador Clécio nós já temos que vacinar tudo de novo não é nós temos que vacinar de novo não é infelizmente não é só completar uma uma dose completa e daqui depois o ano que vem não vacinar pode passar por favor bom pode passar o próximo secretário em relação a que nós temos aqui a respeito sobre medicamentos e aí secretário nós nós vimos aí eu quero reiterar que já falei o Paulo inclusive que nos atende muito bem eu quero aclarar todos a assessoria da secretaria nos atende muito bem isso aqui eu não tenho dúvida diferentemente concordo aqui com a administração anterior mas secretário falta medicamento básico quase 48% como é que nós vamos repor essa quantidade de medicamento que a relação de medicamentos essenciais prevê e isso é preciso abastecer eu estou falando que aqui eu estou lá na UPA noroeste e nós temos dificuldade de reabastecimento dessas medicações nós não temos a dispensação portanto de medicamentos a necessidade dos pacientes que são atendidos e isso no nosso entendimento é necessário e essa falta de insumos ela prejudica profundamente veja bem programa como tuberculose programa de rancenias de tabagismo são programas que na nossa listagem no nosso acompanhamento não tem as medicações necessárias para o cumprimento pode passar por favor secretário pode passar eu estou bem mais rápido recursos humanos eu sei que vossa excelência é um defensor do sistema único de saúde e a equipe que tem a secretária executiva que tem uma estima muito grande são todos e a grande maioria todos aqui oriundos desse processo necessário concurso público secretário nós estamos vendo aí uma situação grave de 22 mil servidores que prestam trabalho no sistema de saúde de Goiânia apenas 10 mil 439 são concursados portanto nós temos claro que tem uma parte não muito grande que são a disposição da secretaria mas a grande maioria mas a grande maioria são servidores que não são concursados e a gente gostaria muito que é inclusive uma pergunta não só aqui nossa mas que daqui a pouco na fala da vice-presidente do CIN de Saúde Neia Vieira vai ser cobrado inclusive um documento que foi apresentado à própria secretaria cronograma do concurso público da quantidade vaga como é que repõe e estendo aqui uma preocupação que me chegou e o deputado o vereador Leandro Senna comentava há pouco que é em relação ao SAMU secretário o SAMU nós sabemos que tem vários problemas mas um grave é equipe falta funcionários nós precisamos repor precisamos também valorizar estimular uma equipe de trabalho que é fundamental todas as equipes são importantes na saúde quando a gente fala saúde integral é importante o neurocirurgião lá que vai fazer o atendimento como a nossa amiga técnica de enfermagem o agente comunitário de saúde que faz a vacina lá na ponta todos os dois tem o mesmo grau de importância todos os dois mas o SAMU está na situação que a gente precisa repor e inclusive essa contratação emergencial que está sendo feita ela está chegando muito tarde nós vamos ter problemas aí da reposição do fim do contrato com o início dos próximos para ser realizado então a questão de recursos humanos acrescento dois aspectos que o senhor não está diretamente ligado a vossa excelência mas é necessário aqui vereador William Wilson pastor Wilson vereador Clácio Alves né vereador Anderson Bocão que estão aqui presentes nesse momento vereador Rafael da saúde me perdoem Rafael a inclusão dos agentes comunitários de saúde de combate à endemia que o vereador Rafael é um dos baluartes aqui nessa luta aqui conosco esses trabalhadores são os únicos da prefeitura que não tem participação não estão em nenhum plano de carreira e o senhor já fez o compromisso e eu não me esqueci disso aqui nessa casa mas eu gostaria muito aqui de fazer uma força tarefa vereador Clácio Alves para que esses trabalhadores sejam reconhecidos sejam incluídos no plano de carreira que já existe da secretaria então não é nem construir um novo plano e eles possam ser valorizados e aí eu não posso deixar de comentar aqui secretário que até no ofício que mandamos da última prestação de conta que o senhor respondeu não tem a ver diretamente com esta com esta pasta né infelizmente que se tivesse a sociedade resolvida é a data base data base dos servidores públicos não pode ser tratada assim o secretário sabe o quanto que os trabalhadores da saúde estão se empenhando estão cobrando né e fazem o seu trabalho esse esse elogio que o vereador pastor Wilson fez há pouco né eu não fui eu sou atleticano mas não fui no jogo eu enquanto não superar essa essa situação eu realmente não vou nessas aglomerações porém reconhecedamente os trabalhadores não só da saúde como de outras secretarias merecem a o pagamento da data base é tem uma situação que a sua equipe está acompanhando de outurnamente Paulo especificamente e o Bruno que é o contrato da empresa que faz a limpeza né do serviço de limpeza das unidades de saúde da loxerve um contrato que já foi já foi superado ele já venceu existe um processo licitatório quero pedir para a vossa excelência eu sei que não depende somente da vontade a secretaria já já colocou a sua disposição em relação a fazer um novo contrato mas o fato é que essa empresa continua atrasando salários 95% secretária executiva Luana são mulheres mulheres que recebem pouco mais do salário mínimo que receberam provavelmente ontem né Paulo se a empresa pagou ontem não pagou vereador Clécio não paga vale transporte e a empresa fatura a empresa fatura a empresa tem dinheiro né e ficam aí as mulheres que estão lá fazendo o trabalho na ponta que eu as conheço né e aí é necessário a gente apertar o cerco enquanto enquanto a licitação não se conclui pra que é o poder público vereador Rafael não seja o gos daqueles daquelas mulheres que trabalham na ponta né através de uma empresa que a gente sabe que ela ela está ganhando ela está ganhando ela não está pagando ela está ganhando e tratando mal os seus trabalhadores secretária pode passar por favor a questão de equipamentos nós precisamos nós precisamos que melhorou e aí eu sou eu sou muito sincero trabalho lá na UPA lá com o histórico odontológico a manutenção melhorou muito isso eu preciso refalar aqui melhorou mas nós temos ainda situações que é preciso que a reposição de equipamentos a manutenção nós temos aí muitas muitas reclamações nas diversas unidades que nós fomos né sobretudo com equipamentos eletrônicos nós temos unidades que tem uma dificuldade e é preciso aí secretário faço um parêntese tanto para você quanto para Luana nós temos um trabalho muito importante que o prefeito aceitou a nossa sugestão junto aqui com vários outros vereadores não foi uma proposição meramente nossa que é justamente de fazer com que a Universidade Federal de Goiás os institutos federais participem diretamente do programa Goiânia Cidade Inteligente e nós da saúde nós da saúde tenho certeza seremos os grandes beneficiários seremos os grandes beneficiários porque nós temos aí todo um sistema de informação nós temos que atender e nós precisamos analisar esses dados nós precisamos melhorar essa informação para atender melhor a população e aí nós temos na universidade nossa nos institutos é um corpo técnico suficiente para poder fazer isso e a universidade vai ganhar muito porque ela vai também formar para necessidade mas os equipamentos é preciso a gente fazer reposição e quero mostrar aqui algumas posições pode passar em relação secretário o senhor disse aqui a próxima por favor unidade de saúde olha Veracruz reformas até construção pode passar Veracruz 2 também nós estamos vendo as unidades que de fato não consegue atender ou estão ruins com infiltrações algumas delas com goteiras o caso do CAPS do CAPS lá noroeste que exige uma reforma geral uma unidade infelizmente unidade até não tão antiga até ruim porque a unidade é nova mas que molha completamente pode passar por favor então os concertos de unidades estão vendo aqui Jardim Cerrado aliás secretário secretaria vereadores aqui o Jardim Cerrado é uma cidade de 60 mil habitantes uma comunidade isolada Jardim Cerrado é uma comunidade isolada que foi colocada lá por intermédio do interesse do poder público população sofre nós temos que fazer tudo para cobrir aquela unidade aquela região com bom atendimento no serviço público não só a saúde viu secretário aí nesse caso aqui eu acho que temos que fazer integradamente eu diria que talvez o mais urgente lá é proteger as nossas crianças os jovens a população que fica lá sem alternativa de dinheiro e que acaba sendo presa fácil para outras formas de sobrevivência que a sociedade coloca pode passar por favor no Jardim Itaipu também pode passar Cais da Vila Nova humanidade central precisando muito de ser reformado unidade que os servidores a população reclama né a própria ergonomia dos equipamentos dos seus móveis que nós temos lá pode passar chacra do governador secretário é também uma outra unidade que foi reformada recentemente mas parece que nem foi né parece que nem foi porque ela tem problemas graves lá e aliás uma das reformas que não foi feita lá e aí todos os equipos vão saber que é na parte hidráulica nós estamos com vários banheiros lá que estão parados né isso fazendo com que a população tenha dificuldade e os próprios servidores pode passar estamos terminando bairro Goiá da mesma forma são unidades que eu pessoalmente estava na secretaria quando desenhamos essas unidades de saúde na década de 80 né e elas ao longo desse tempo todo tiveram algumas reformas mas não foram suficientes para atualizar pode passar por favor né buena vista da mesma maneira todos nós estamos vendo o quanto que é preciso consultório de rua secretário é aqui até faço um destaque porque das emendas impositivas que são poucas que nós vereadores temos aqui e faço um apelo para que o prefeito libere as todas já no primeiro mês é nós apresentamos uma emenda para poder a secretaria de saúde adquirir uma nova ambulância uma nova viatura né no Havan para o consultório de rua para que resolva uma parte desse problema né que nós sabemos como é necessário também repor equipamentos é e por fim aqui né pode encerrar a última né o norte ferroviário unidade aqui ao lado que nós queremos até que que a câmara municipal pudesse adotá-la sabe é uma unidade que que aqui do lado existe uma população inclusive de imigrantes que são é dependem muito dessa unidade que é o que é o slide anterior né pode passar por favor é é isso eu quero acho que encerrou né eu quero aqui secretário sim só um minuto aqui já vou abrir a palavra para todos aqui é mas aí secretário nós então temos essas colocações o nosso objetivo né é de fato aqui fazer com que a saúde ela atinja o seu papel não é fácil eu não estou aqui dizendo que que é fácil a função de qualquer uma aqui de colegas que eu conheço aqui há anos e anos como a Sinara há quanto tempo né Sinara mas o nosso objetivo é chamar a atenção e dar valor para que a saúde funcione então eu quero pegar essas respostas né e é claro que do plano de trabalho apresentado aqui secretário é infelizmente a saúde bucal continua numa situação muito ruim né nós estamos muito ruim ela não voltou né mas os indicadores antes mesmo da pandemia já não eram bons né já não eram bons e eu acho que a gente precisa focar nisso então eu quero deixar essas colocações eu quero aqui primeiro primeiro o que pediu depois eu passo para você Rafael desculpa aqui é aí os vereadores vão falar aqui o professor Wilson e Rafael da saúde e em seguida nós temos as pessoas escritas que foram convidadas pela comissão de saúde que eu quero que já peça já mantenha para falar a senhora Lourdes Ana Lourdes do conselho de psicologia depois a Eli Falete do conselho local de saúde vereador presidente o pastor Wilson eu concordo com a com essas fotos que a vossa excelência mandou agora daquela da Kombi eu não entendi onde está aquela Kombi como é que é onde está aquela Kombi a Kombi é do consultório de rua aquela Kombi é do consultório de rua consultório de rua é ela sai rodando as unidades é é é é isso e que nós queremos botar uma van lá no lugar dela novinha que o recurso que que esse vereador que vos fala destinou para isso é o vereador Rafael da saúde presidente é as intervenções que eu tenho alguns questionamentos aqui secretário com as pontuações e sugestões também eu acho que é importante passar você vai ter o tempo de 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 responder primeira em relação ao serviço de urgência e emergência na parte de otorrino laringologia né antes era feito pelo seroto que é um departamento da universidade federal de goiás hospital das clínicas né até foi noticiada uns a uns meses atrás uma criança que a rosca de um brinco caiu no ouvido dela e ela estava sem atendimento a TV Anguera noticiou a gente sabe que teve uma determinação do ministério público para que os médicos que eram cedidos da secretaria municipal de saúde que estavam prestando serviço no HC voltassem para a secretaria e isso inviabilizou a continuidade do tratamento do serviço lá no HC então a pergunta que eu faço o questionamento é o que a secretaria de saúde tem feito para resolver essa situação porque já teve casos de outras crianças que com esse mesmo problema não ter o atendimento adequado pessoas com perfuração de tímpano também que procura unidade de urgência emergência 24 horas de algum cais também o médico faz a ficha de encaminhamento mas não tem um serviço especializado e fica de mãos e pés atados então um dos questionamentos é esse em relação ao seroto se a prefeitura a secretaria vai contratar um serviço especializado nessa parte de urgência de otorrinolaringologia um outro questionamento secretário que eu queria ver com você em relação foi falado do SAMU mas em específico as motolâncias a gente sabe que o trânsito aqui em Goiânia é um trânsito muito complicado e o serviço de moto das ambulâncias de moto é um serviço que a motolância é um serviço que ajudaria facilitaria daria agilidade no tratamento no acompanhamento de algum paciente de emergência então há um tempo atrás uns anos atrás tinha esse projeto para começar aqui em Goiânia mas a gente viu que deu uma parada se tem a previsão de voltar as motolâncias que é algo interessante importante para a sociedade mais um questionamento secretário em relação como o vereador Mauro Rubem falou da contratação de servidores a gente sabe que o processo seletivo de 2020 se encerra agora em dezembro de 2021 e foi aberto um edital agora recentemente mas não contemplou algumas categorias por exemplo médico enfermeiros farmacêuticos então esses profissionais vai ter o seu contrato renovado ou vai ter algum processo seletivo de urgência porque a gente sabe que mesmo que saia o edital do concurso para o ano que vem tem um prazo prazo legal que no mínimo é uns seis meses para até concluir e nesse período se tem a previsão de um processo seletivo novo processo seletivo para contratação e reposição desses profissionais mais um questionamento e estou já quase encerrando é em relação a questão dos exames exames que precisam do ato médico para ser realizados como endoscopia colonoscopia a gente tem recebido o secretário conversado com as pessoas tem exames que estão demorando até um ano a gente sabe que a pandemia prejudicou muito esses exames mas são exames que são importantes para o diagnóstico de alguma patologia de algum problema e que o médico sem ter esse resultado fica também sem saber qual é o direcionamento que ele vai dar para o tratamento daquela pessoa consequentemente quanto mais tempo passa o agravamento daquela patologia pode ser acentuado então o que a secretaria de saúde tem projetado para dar uma celeridade nesses tipos de exame que são rotineiros na secretaria de saúde e para terminar já estou terminando em relação como o vereador Mauro mostrou algumas unidades de saúde o secretário teve com a gente com o prefeito semana passada na região leste o secretário já nos falou que fez todo o levantamento todo o diagnóstico das unidades ele sabe quais unidades que precisa de uma intervenção mais urgente e há um tempo atrás secretário eu conversei até com o chefe de gabinete o anterior o doutor André ele falou que em torno de 60 dias teria já contratado já provavelmente uma empresa para fazer as reformas e as manutenções eu queria saber como está esse processo dessa contratação dessa empresa se tem uma previsão porque eu sei que vários problemas que foram mostrados aqui são questionados vai ser resolvido com essa situação então a gente quer saber se tem essa previsão já dessa contratação dessa empresa e por último secretário até uma sugestão relacionada a minha área mesmo que é a área da farmácia que eu sou farmacêutico ali no CRDT funciona era para funcionar na verdade uma farmácia distrital central só porque lá precisa de uma reforma numa parte daquele do CRDT que não foi feito então não está sendo não está funcionando a farmácia distrital central e a farmácia de medicamentos especiais que funciona na Vila Viana que é um prédio muito antigo muito complicado é um prédio alugado e o que é que fez a gerência de assistência farmácia fez o levantamento secretário e sugeriu um imóvel que fica ali próximo inclusive do terminal Praça da Bíblia um imóvel que de valor de aluguel equipara essas duas farmácias então a sugestão que a gente tem dado e a própria gerência deu é que se alugue esse imóvel com estrutura novo que tem lá e inclua essas duas unidades nesse imóvel que fica próximo do terminal atende a demanda dar condições dos farmacêuticos fazer um serviço farmacoterapeuta de acompanhamento do paciente e pra própria gestão é algo importante também porque é uma unidade que vai dar condições de trabalho vai dar condições de conforto pro paciente que vai pegar o seu medicamento e financeiramente equiparado o valor do que está sendo gasto atualmente com o que seria gasto nesse aluguel então é uma sugestão que a gente dá um empenho nesse aspecto então são esses questionamentos que eu faço obrigado Obrigado vereador Rafael da Saúde eu gostaria em tempo ainda de pedir para a técnica soltar secretário até nós conversamos aqui antes um vídeo que eu acabei pulando a respeito do atendimento de pediatria é uma situação dessa semana no nosso entendimento o vereador Clécio Alves levanta com muita propriedade a falta de capacidade da gestão anterior e um dos equívocos dos erros até do crime que foi feito foi retirar o atendimento pediátrico descentralizado que nós tínhamos em Goiânia e isso continua isso continua então eu queria que passasse um vídeo aqui da situação que nós tivemos agora há pouco pode soltar por favor técnica então a minha reclamação aqui hoje é aqui no Cais de Campinas eu acho isso aqui uma pouca vergonha isso aqui é uma humilhação para as mães pais de criança que está doente que precisa de um atendimento de urgência aqui em Goiânia ter um hospital de referência e uma demora 10 ontem eu vim não teve como atender porque não tinha médico à noite voltei e até agora são exatamente 14 horas da tarde 33 minutos e eu aqui lotado não tem previsão de atendimento isso é uma pouca vergonha para o para o governo de Goiânia cadê as pediatrias cadê os médicos para colocar nos Cais para atendimento como que a gente traz a criança da gente que está passando mal indo a ficar horas e horas e não saber que horas que vai sair a gente não tem condição de sair lá do fim do mundo toda vez para chegar aqui e ver uma situação dessa que não essa é uma infelizmente é uma cena que sai a todo momento há 4, 5 anos está nas páginas dos jornais eu quero passar a palavra secretário para mais uma pessoa e o senhor fazer uma resposta de um bloco de cada 3 pessoas correto passa a palavra para a representante do conselho general de psicologia senhora Ana Lourdes que está de forma online coloca aí por favor aí eu peço com 3 minutos se no máximo mais 1 ou 2 de tolerância infelizmente para a gente poder manter a dinâmica aqui de todos e todas falarem Ana Lúcia seja bem vinda à Câmara Municipal de Goiânia obrigada estão me ouvindo ok Ana Lourdes desculpa é Ana Lourdes é Ana Lourdes Ana Lourdes isso do conselho regional de psicologia 09 com imensa alegria é uma satisfação participar com vocês nesse espaço democrático estou aqui representando o conselho regional enquanto presidente da comissão especial de psicologia na saúde e também enquanto militante na área da saúde mental a partir das políticas públicas então a minha área de atuação é na rede de atenção psicossocial principalmente dentro dos CAPES como supervisora clínica institucional então gostaria de parabenizar a todos pelo evento principalmente ao secretário né é o doutor Durval é a importância né da gestão como um poder regulatório para garantir assistência no SUS e a gente está aqui para discutir defender o sistema único de saúde lógico né e o direito a saúde das pessoas a gente sabe a psicologia o profissional de psicologia ele tem uma representatividade muito grande hoje dentro das políticas públicas dentro do SUS né então aqui é uma inquietação nossa né da nossa produção é alguns questionamentos que eu gostaria de trazer principalmente sobre a rede de atenção psicossocial mas principalmente sobre os CAPES que é o articulador né e o potencializador dessa rede a gente sabe que o investimento dentro do SUS ele é um desafio mas na saúde mental é ainda maior né a gente tem visto as dificuldades a experiência que a gente tem tido nesses serviços é é uma defasagem em todos os sentidos até mesmo das questões dos profissionais e da estrutura de trabalho é a gente sabe que o CAPES ele é é porta de entrada e ele é o articulador da rede ele precisa estar fortalecido para que a saúde e a atenção psicossocial seja realmente efetivada né e a gente vê diante das pesquisas e diante das experiências é secretário é mostra defasagem nos investimentos e custeio desse serviço né e há uma preocupação muito grande nossa em relação à psicologia enquanto a isso é o relatório da Organização Mundial de Saúde né eu estava olhando aqui destaca um déficit global né mas que é muito preocupante ainda e que necessita de crescimento urgente principalmente das questões de pandemia né a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico também pede né que seja em caráter de urgência esse investimento na saúde mental porque a saúde não existe se não tiver saúde mental né então é um questionamento que a gente coloca é qual o plano que a Secretaria Municipal de Saúde tem né para os investimentos nos CAPES e para o fortalecimento desse serviço principalmente agora porque é caráter de urgência em relação à pandemia né qual que é o plano que tem não só em termos de estrutura física mas na estrutura de técnico mesmo né do profissional então esse é um questionamento e uma pergunta que a gente deixa em aberto e uma preocupação que o Conselho Regional de Psicologia tem hoje né em relação à saúde mental eu acho que é mais ou menos isso o senhor colocou aí que 19,46% de investimento né que Goiânia aplicou na saúde e na saúde mental né a gente vê na experiência de outros municípios que a gente não chega nem a 3% de investimento então é isso a gente gostaria de ter um respaldo e um olhar diferenciado principalmente para o centro de atenção psicossocial enquanto fortalecedor da RAPS Obrigado Ana Lourdes passar para o secretário secretário Durval foram 3 intervenções e acho que é bom deixar um tempo para o senhor responder aí em seguida nós seguimos com os demais da lista por favor secretário Primeiramente deixar bem claro né vereador nós estamos aqui fazendo a prestação de contas falando sobre o quadrimestre todos os assuntos pertinentes a esse relatório nós vamos já tentar saná-los aqui mas qualquer questionamento maior ele deve ser encaminhado para nós podermos responder e ficar documentado né como a administração pública sim exige dessa prerrogativa de documentação acho que o Leandro já foi mas eu acho que quando ele falou do plasma eu só vou corrigir acho que ele se confundiu que é a questão daquele plasma convalescente para o paciente com covid que é um plasma que ele nem pela saúde suplementar ele havia uma regulamenta havia uma uma definição sobre custeio desse inclusive ano passado enquanto estava à frente da diretoria do hospital geral de goiânia nós tivemos oportunidade de participar de um projeto de pesquisa junto ao hemocentro com utilização do plasma de convalescente justamente por não ser uma terapêutica ainda definida e estar em processo de pesquisa então acredito que tenha sido por isso porque hoje todas as unidades independente de ser pública filantrópica ou privada contratualizada a responsabilidade de custeio com hemoderivados e hemocomponentes é da unidade se ele é atendido pelo hemocentro ou se ele é atendido por banco de sangue próprio por exemplo a Santa Casa tem perdão o Araújo Jorge tem banco de sangue próprio o o Gol tem banco de sangue próprio o Hugo já não tem agência transfusional o HGG tem unidade coletadora e não tem é é não e é uma agência transfusional e os hospitais privados eles contratualizam aí a forma como eles contratualizam é da responsabilidade deles Goiânia tem uma pouca excepcionalidade que algumas capitais no país que é a presença de unidades privadas que fazem estocagem distribuição e aplicação e purificação de hemoderivados e hemocomponentes são poucas cidades no país que tem essa estrutura podendo ser atendida privada acho que essa foi a confusão é da UPA o Edgar acho que ele foi a UPA nós nós fizemos o seguinte na verdade a construção do Guanabara ela teve todo um problema que chegou a culminar com o destrate do contrato do contrato o contratado não conseguiu honrar com os compromissos e nessa remodelagem agora nós mudamos a planta da unidade e ela vai estar dentro das adequações de uma UPA uma UPA que possamos depois inclusive pedir recursos financeiros pela habilitação então vai estar na modelagem do Ministério da Saúde e vamos também conseguir aproveitar a área ali para construir uma sede própria para o distrito da região então essa proposta já existe em breve isso vai estar caminhando nos trâmites adequados de contratação e tudo mais sobre a regulação o pastor Wilson havia perguntado na verdade regulação pastor Wilson regulação ela é uma necessidade quando você não tem acesso de sobra para todos regular quer dizer dar o acesso a prioridade naquele momento pelas limitações e Goiânia dentro da prerrogativa da gestão plena do SUS dos municípios sempre exerceu a regulação e quando se coloca que munícipes não do interior do estado não tinham acesso por Goiânia além de deselegante chega a ser também até do ponto de vista de questionamento de idoneidade de trabalho dizer que existia isso os números mostram o que na verdade é escassez de vaga existe escassez de acesso a regulação é a ferramenta para o acesso então muitas vezes você ter filas duplas ter pensamentos duplos se trabalhar duas vezes pela mesma coisa isso vai gerar lentidão dificuldade de acesso e tudo mais infelizmente quem acaba pagando isso é a população e não somente de Goiânia nós já temos visto a repercussão nisso também para os demais munícipes do interior do estado sobre os medicamentos vereador Mauro eu vou ler rapidamente aqui o Rafael farmacêutico sabe de trabalho com estoque com compra com aquisição eu vou ler rapidamente aqui não vou nem dizer o que foi vou colocar só os processos o que aconteceu fracassado em vários processos empresa não entregou bi numeração tal fase inicial solicitada abertura de novo processo emergencial empresa solicitou cancelamento empresa não entregou atraso na entrega empresa não efetuou entrega aguardando entrega agendada para 16 do 12 entrega agendada para 16 do 12 isso o que nós vemos muitas vezes é justamente isso eu tenho entrega agendada para o dia 16 hoje dia 15 corre o risco de agora 5 horas da tarde chegar um e-mail chegar a notificação não vou cumprir com a entrega e aí você vai para o segundo colocado o segundo colocado tem 10 dias de prazo novamente então esses fracassos fracassos em vários processos temos emergencial fracassos em vários processos então assim essa dificuldade de abastecimento ela está aquém da competência do ponto de vista do processo de aquisição e do processo realmente de recebimento licitar da forma adequada dentro dos preceitos da legislação é feito as compras emergenciais também são realizadas dentro de todas as prerrogativas legais e eu tenho aqui por exemplo hoje porque nós temos uma estrutura porque hoje nós temos uma estrutura de informatização do nosso centro de distribuição nós conhecemos o estoque nós visualizamos o estoque e nós começamos a treinar as pessoas que são gestores daqueles locais a padronizarem e determinarem a forma de solicitação então nós temos hoje hoje eu tenho hoje o acesso que o coisa que já não se conseguia ter esse acesso antes hoje nós conseguimos e o grande problema do da chegada da medicação na verdade não está na logística não está na estocagem não está no processo de compra o processo de compra ele acontece o que ocorre mesmo é a não entrega e empresas que estão agindo de forma inedônea estão assim sendo notificadas nesse sentido então é só uma sugestão nós que o diálogo aqui é o seguinte até trocando mensagens aqui com um colega farmacêutico lá da UPA noroeste e nós podemos aqui eu até peço que todos os vereadores aqui possamos apresentar coletivamente mas um projeto de lei o que acontece em Brasília para aquisição de medicamentos numa situação como essa dentro da lei que permite inclusive descentralizar os recursos para que nós possamos assim superar essa dificuldade Brasília para poder sair dessa dessa armadilha porque aí eu faço a cobrança mas reconheço que nós já temos uma armadilha em torno da reposição de insumos e materiais então se o senhor eu vou pego a proposição que já ocorre em Brasília podemos construir juntos aqui e a gente descentralizar recursos para não passar essa dificuldade que às vezes tem um medicamento de um real lá na UPA não tem né então eu queria deixar essa sugestão não sei se o senhor conhece o exemplo de Brasília em cima do em cima da lei 8666 tudo o que é necessário portanto não tem nenhuma nenhum ajeitamento é dentro do que a legislação determina fica fica anotada aqui a sugestão acho que o diálogo é sempre o caminho melhor para se tomar as decisões vereador e pode ter certeza que poderemos sim discutir é é avaliar essas situações sempre pela melhoria do atendimento da população é e eu vou ser um pouco mais rápido e breve Jardim Cerrado nós sabemos estive várias vezes pessoalmente no Jardim Cerrado nós inclusive levamos antes da van da vacinação levamos a vacinação ao Estrela da Alva levamos ao Jardim Cerrado entendendo justamente a vulnerabilidade e as dificuldades que aquela região que aquele setor todo tem então sabemos sim da responsabilidade temos o compromisso inclusive a unidade do Jardim Cerrado 6 ela hoje não tem a quantidade de equipes por conta de não ter agente comunitário de saúde e legalmente agente comunitário de saúde só pode ingressar para o concurso e aí A CIDADE NO BRASIL